Orem meus olhos querida Quem eu amo vai embora, como é que eu vou viver? Não vá, não me deixe não, para não chorar o meu coração Não vá, não me deixe não, para não chorar o meu coração Não me deixe aqui sozinho, eu te peço por favor Me faltando os teus carinhos, vai ser grande a minha dor Vai fugir minha alegria, vai morrer minha ilusão Vou sofrer noites e dias, vou viver na solidão Não vá, não me deixe não, para não chorar o meu coração Não vá, não me deixe não, para não chorar o meu coração Não vá, não me deixe não, para não chorar o meu coração Não vá, não me deixe não, para não chorar o meu coração Não vá, não me deixei não, para não chorar o meu coração